Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, segundo Jason Janowitz, co-fundador do portal Blockworks, um bear market é composto por três estágios. No momento, investidores de criptomoedas acabam de entrar na segunda fase, apontando ainda mais perdas pela frente. Resumidamente, Janowitz explica que a primeira fase de um bear market passa quase despercebida. E o motivo seria justamente o otimismo ainda presente no mercado, fazendo quedas parecerem pequenas correções passageiras. Entretanto, o segundo estágio é mais sentido pelos investidores, tanto por quedas vertiginosas quanto pelo lembrete dos críticos agora de volta às redes sociais. E por fim, o último estágio é aquele que quebra empresas e afasta talentos da indústria, sendo o mais perigoso. Para Janowitz, é difícil notar a primeira fase de um bear market devido à existência de um sentimento de euforia e ganância. Sendo assim, muitos esperam que o Bitcoin ou outra criptomoeda que investiram voltará a subir após uma pequena queda. Seguindo, nota que a indústria continua trabalhando normalmente e que aqueles que estão vendendo é que estão errados. Afinal, essa é a melhor oportunidade de suas vidas, certo? Entretanto, Janowitz comenta que a situação começa a ficar feia conforme entramos no estágio 2, onde estamos agora. E além disso, as quedas são ainda mais dolorosas com lembretes de críticos que gritam, eu avisei. As narrativas morrem, os preços caem 90% e depois mais 90%, demissões em várias empresas. E além disso, qualquer tentativa de retomada de preços é uma oportunidade de saída, criando o chamado pulo do gato morto. E isso pode ser visto pela venda de Bitcoin em massa por grandes mineradoras, bem como empresas de outros setores, que até então eram chamadas de mãos de diamante por não venderem suas moedas. No estágio 2, as mãos de diamante se tornam vendedores forçados e eles vendem não porque querem, mas porque precisam. Finalizando, o especialista explica que quanto mais baixos os preços vão, mais altos são os rugidos dos ursos e vice-versa. Sendo assim, cria-se um círculo vicioso e o entusiasmo é transformado em raiva. Por fim, é chegado o último e mais penoso estágio, onde tentativas de elevar o preço já não existem, assim como narrativas de como o Bitcoin é o ativo final contra a inflação e o Ethereum é a próxima Apple Store. Segundo Janowitz, a raiva é substituída agora pelo silêncio. Os investidores ficarão quietos e esse desinteresse fará com que reguladores aproveitem o momento para passar quaisquer leis que desejarem. E além disso, o setor perderá talentos e empresas fecharão suas portas. Como recomendação final, o especialista pede para que pessoas olhem para um prazo maior, afirmando que levará décadas e não anos para criar um mundo aberto. E é isso pessoal, comenta pra gente o que você achou a respeito disso, se você concorda com essa narrativa do Janowitz, se você acha que nós realmente estamos no segundo estágio do Bear Market, se você acha que tudo isso é uma grande baboseira. Enfim, comenta pra gente aí que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido e até mais.